Como está a situação da Jovem Pan? Está sob investigação? Perdeu a dissência? Eu não estou com medo do que está acontecendo. A situação lá foi uma troca. Houve uma pequena troca ali. Na realidade, assumiu alguém que já estava há mais de 10 anos, já no comando da empresa. Ali, nós estamos seguindo a linha que a gente sempre seguiu. Com certeza vai ser uma emissora que vai fazer uma oposição ao governo, mas eu, pelo menos sempre lá, prego para que seja uma oposição absolutamente coerente e que a gente possa fazer com que haja consistência na crítica. E a gente não embarque em algumas narrativas que sejam narrativas antidemocráticas, golpistas, enfim. E eu tenho muita tranquilidade, porque se tem alguém talvez que tenha se relacionado muito com bolsonaristas, esquerdistas, fui eu. Eu tive ali qualquer nome que vocês quiserem. Eu vi os malabarismos difíceis que você teve que encarar ali. Qualquer nome aí que vocês quiserem citar, já passou por mim. Eu sou uma pessoa paciente, mas Paulo Matias é mais. Nossa, isso aí está canonizado. É. Pedindo serenidade ao vivo e tal. Mas eu acho que a Pan tem uma função, eu pelo menos gosto muito dessa função, que é o seguinte. Ali a gente sempre promoveu debates que eram debates até um pouco acalorados, mas que proporcionavam para as pessoas algum tipo de antagonismo ali, né? Mostrava para as pessoas, olha, tem esse lado, tem esse lado, tem até três lados, enfim. A gente ia lá, demonstrava, enfim. Algumas pessoas não gostavam de um determinado lado, não gostava do outro, mas a gente estava lá constantemente promovendo isso, né? Eu acho isso muito mais, talvez, honesto do que você pregar uma falsa isenção. Porque a falsa isenção, ela é, meu, ela é fake, né? As pessoas, elas não são isentas, elas têm um certo posicionamento e esse posicionamento precisa ser colocado. Agora, qual que é o ponto ali? O ponto ali é de, meu, seguir da melhor forma possível para fazer uma posição que seja consistente, coerente acima de tudo. Mas essas demissões, como que elas bateram em vocês lá? Porque a Zoe, né? A Zoe, o Paulo e quem mais? Eu acho que foram alguns que saíram, mas enfim, são pessoas que vão ter que responder de alguma forma para a justiça, né? E aí a justiça vai dizer se eles, de alguma forma, cometeram algum tipo de ilegalidade ou não. Agora, da nossa parte, eu acho que a gente ali promoveu de todas as formas os debates. Se eu, pelo menos, enfim, tenho a tranquilidade ali de ter promovido programas que fossem programas democráticos. E deu trabalho. Sim. Confesso para vocês que deu e dá muito trabalho. Mas eu acho que é um ofício. Mas vocês podem, eu acho que, esperar a Jovem Pan uma emissora muito importante nesse período agora que a gente vai passar. Uma emissora que tem 80 anos de tradição. que, enfim, tem aí a sua história, o seu legado, tem o seu público e tem a sua importância de continuar um trabalho, entendeu? E ela vai sim. Tem uma coisa sobre a Jovem Pan que, até assim, eu acho que tem um paralelo possível com a Fox News americana. Que é o seguinte, a Jovem Pan, ela nasce e se desenvolve como uma emissora de rádio. Acho que é a emissora com a maior audiência do Brasil durante muito tempo. Falava de política, mas é uma programação muito vasta e tal. E a Jovem Pan, ela fez uma migração ainda como rádio para o digital, que era mais ou menos a estrutura que a gente tem aqui, de programas que eram de rádio mais filmados, passava no YouTube e pegou uma concessão de televisão no meio do processo. E já virou, dentre os canais de Notícia 24 Horas, eu acho que é a segunda maior audiência do Brasil. Compete com a CNN, mas assim... Nesse período que você falou da questão da internet, acho que, se eu não me engano, a primeira transmissão lá foi em 2015, se eu não estou errado. E foi talvez uma das pioneiras desse processo de transmissão, enfim. E aí cresceu absurdamente na internet. Em relação ao rádio, hoje é a maior. E em relação à televisão, não é uma concessão aquilo, né? Porque a televisão paga. Então, isso não é uma concessão. Você pode assistir gratuitamente pelo YouTube. Não é uma concessão, é. Mas é interessante porque a audiência, quer dizer, mesmo não sendo uma concessão pública, a audiência da Jovem Pan é realmente impressionante. Eu tenho muitas ressalvas com relação ao tipo de narrativa que a Jovem Pan, não Paulo, mas assim, a Jovem Pan em partes defendeu na pandemia, por exemplo. Mas o que eu acho interessante é que há um capital acumulado de quatro anos de governo Bolsonaro que, bem ou mal, fidelizou um grupo muito grande de brasileiros que só assistem Jovem Pan. E isso é importante por quê? Porque agora, se a motivação, se o intuito da Jovem Pan se tornar uma emissora de oposição civilizada e tal, esse capital, o que quer dizer capital, mas essa força de audiência acumulada vai ser muito importante porque, cara, o jornalismo brasileiro, ele tem a parte digital que está muito desenvolvida hoje, Metrópolis, Nexo, Meio e tal. Você tem uma parte de televisão barra site que já é muito tradicional, Globo, principalmente Globo, Terra, UOL. Mas você tem ali um campo, que é esse campo meio híbrido do jornalismo digital para o jornalismo de YouTube, mas que no fundo é televisivo também, que é o que as pessoas efetivamente assistem. Quantas pessoas assistem ou ouvem a podcasts elaborados? É muita gente em números absolutos, mas é pouca gente em proporção da população brasileira. Então, o que vai passar num dentista, na sala de espera de um médico? Infelizmente, não é uma inteligência limitada. Podia ser, mas é a Jovem Pan, é a Globo News e tal. Então, essa imprensa vai ter um papel muito importante de reorganizar o debate público que está arrebentado nesse país. E eu acho que o grande desafio é o seguinte, como a gente vive hoje em dois Brasis, sendo que um deles está muito descolado da base real, como a gente já tinha comentado, eu acho que a tarefa da imprensa vai ser, inclusive, trazer essas pessoas de volta para a realidade factual. Falar, olha, a gente tem opiniões diferentes e tal, mas vamos voltar ao que é fato. Mesmo que as interpretações possam variar. Vai ser uma puta de uma tarefa difícil, mas eu acho que vai ser o caminho. Eu acho assim, até por ter organizado, mediado os debates ali, as pessoas, elas às vezes chegavam e falavam, não, porque a Jovem Pan é isso, a Jovem Pan é aquilo e tal. E eu sempre falava para as pessoas, falava, pô, mas beleza. Eu estava mediando debates, assim, de um cara de esquerda real contra um cara de direita real. Mas, assim, um embate duro, não era um embate, assim, sabe, uma coisa leve. E a democracia também pressupõe embates duros, né? Não é só a fala bonitinha, fofa, as discordâncias, elas acontecem e os embates acontecem. O que não pode, obviamente, é partir para agressão, para xingamentos, para o lado mais pessoal, né? Mas o embate em si, ele tem que existir. Eu sempre falava para as pessoas, falava assim, pô, onde é que você tem debates assim, entendeu? Onde é que você tem a oportunidade também de ver debates assim? Porque, às vezes, você tem debates que são, meu, muito leves, né? Muito tranquilos, a coisa muito... Todo mundo concorda com todo mundo é o debate de quem concorda mais. Então, vamos debater aqui quem concorda mais com quem. Se eu concordo mais com ele. E ali, eu sempre me acostumei ali de não ver isso. Sempre me acostumei com ali ao contrário. E toda a orientação que eu recebi ali foi de, meu, faz o negócio acontecer. Porque a gente quer expor o negócio. Quer colocar de todas as formas as visões ali. E foi o que a gente fez. Agora, qualquer tipo de cerceamento, que eu acho que isso de maneira nenhuma vai existir, é muito prejudicial para a democracia brasileira, entendeu? É péssimo para a democracia. Eu acho que as pessoas têm que ter o livre direito de falar. E volto a insistir, é importante se ter uma oposição que seja uma oposição consistente nesse país. E assim, eu sou âncora lá de dois programas. Eu tenho um total lugar de fala, entre aspas, já que vamos chamar de comunista, para falar, nós não vamos seguir loucura. E eu não sigo loucura há décadas, assim. Desde o primeiro instante que eu entrei lá. Se tem alguém que peitou de todas as formas qualquer tipo de discurso radical. Se teve alguém que se expôs. Se teve alguém que, de alguma forma, não foi para o like. Fui eu ali. E eu me orgulho muito disso. E vou continuar assim, porque eu acho que as pessoas têm que se pautar por aquilo que elas acreditam. E a gente tem que, de todas as formas, passar isso para as pessoas. Se a gente não construir uma oposição que seja coerente e consistente, nós vamos estar fadados simplesmente a ter um governo de um partido só, de um candidato só. E isso numa democracia é ruim. A gente preza pela democracia. Democracia. Estado democrático de direito. Ponto. Legenda Adriana Zanotto